Deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhora presidente. Quero saudar o ministro, toda a sua equipe, e quero parabenizá-lo, ministro, por todo o seu trabalho, por estar sendo um ministro que tem sido extremamente solícito, hospitaleiro, recebe a todos os deputados, independente de vertente, ideológica ou política, pessoa extremamente cordial e educada, que tem feito um ótimo trabalho, inclusive com as escolas cívico-militares. Inclusive, eu tenho tido uma proximidade com o senhor desde que assumiu, batalhando para poder expandir a questão das escolas cívico-militares, conseguimos levar algumas para alguns municípios do meu estado, Rio de Janeiro. Gostaria até de saber se há um planejamento para a expansão dessas escolas cívico-militares e uma previsão também de implementá-las. Por exemplo, ao Real do Cabo, se eu não me engano, São Pedro da Aldeia, e Nilópolis, nós batalhamos para levar a escola cívico-militares, em São Gonçalo. Também queria parabenizá-lo pela sua atitude de não permitir questões de cunho ideológico no Enem. A escola deve ser um lugar para transmitir conhecimento, e não para formar militantes, e não para fazer proselitismo político de esquerda ou de direita, qualquer que seja. A escola é um lugar para transmitir conhecimento e não para fazer proselitismos e influenciar politicamente a cabeça, engajar as crianças politicamente em suas próprias lutas. Então, é inaceitável, por exemplo, que questões de Enem contenham todes. É inaceitável. Então, acredito que o senhor deve até rever o seu posicionamento de ter acesso, sim, às questões do Enem. Porque o senhor, como autoridade máxima da Educação Nacional, do Ministério da Educação, o senhor deveria ter acesso para saber o que está sendo colocado, porque já cansamos de ver em governos anteriores que o Enem e todo tipo de vestibulares públicos são utilizados com um viés ideológico, e caso o aluno não esquerde, não esteja esquerdando, ele acaba sendo reprovado. E o aluno, às vezes, que é de direita, eu não estou aqui puxando sardinha para nenhum dos lados, mas o aluno que é de direita tem que ter o posicionamento, o pensamento ideológico de esquerda para poder estar sendo aprovado na prova do Enem. Então, tem que ter acesso, sim, e não permita que tenha questões de cunho ideológico, fazendo militância LGBT ou qualquer coisa nesse sentido. E também quero questioná-lo a respeito da volta às aulas, retorno às aulas. Como se sabe, aprovamos aqui no plenário um projeto para tornar serviços essenciais à educação. Se há algum incentivo por parte do Ministério, seja com recurso, para poder fazer uma campanha de sensibilização para o retorno às aulas, de forma que consigamos retomar as atividades escolares que são tão essenciais para o aluno. Obrigado. Deputado Carlos Jordi, referente à Escola Cívico-Militar, nós queremos antecipar para 2022 a meta que era de 2023. Eu tenho quase 300 cidades, uma fila, solicitando à Escola Cívico-Militar, que trouxe para dentro da educação um componente que foi muitas vezes desprezado, que foi a questão de uma ordem, de uma hierarquia, de um respeito à autoridade. Isso foi trazido de volta. Quero dizer que não havia, mas nós temos vários exemplos em escolas públicas, inclusive de maus professores abusando de alunos e também de alunos agredindo professores. Uma escola cívico-militar, essa realidade não acontece. Então nós emprestamos da sociedade mesmo, esses aposentados já militares, eles não estão na classe de aula, não estão na direção, mas eles compõem o monitoramento. Eu creio que esse é um fator que tem ajudado muito. E basta ver o resultado, inclusive, dos estados que optaram por essa modalidade. Então, em 2022, a nossa meta é a instalação de 216 escolas. Então vamos trazer... Vamos juntos. A campanha do retorno. Eu já determinei uma campanha, deputado, que os nossos técnicos, sobretudo a virtual da publicidade, marque para o retorno nacional, para sensibilizar a sociedade brasileira, quanto à importância do retorno às aulas. Eu acho que todos os discursos do não retorno já acabaram. Agora chega. Nós temos que retornar. Nós não podemos privar os alunos desse contato. Por quê? Ao lado disso, as escolas privadas, elas, de um jeito ou de outro, tiveram o cuidado de voltar às aulas. Então, vai aumentar ainda mais o fosso de separação de alunos oriundos de escolas privadas e públicas. E é isso que eu estou tentando trazer de volta. Ontem nós tivemos, estive pessoalmente, novamente, com o ministro Queiroga, e ele fez um pronunciamento sobre porque ele que detém o controle, vamos assim dizer, daquela comissão que estabelece a prioridade da vacinação. E ontem nós juntamos lá alguns ministérios, inclusive a AGU, para a gente fazer uma portaria conjunta. Isso foi noticiado para o retorno presencial, dando, inclusive, a questão da vacinação aos profissionais de saúde. Muito obrigado.